Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Ontem, 1º de julho de 2024, aniversário de 130 anos do Fogão, que começou com o clube de regatas Botafogo e muitos anúncios, muitos presentes para a torcida, Alain Igor Jesus, por que Almada não foi anunciado ontem, quando até o núcleo de saúde e performance foi anunciado? Então vou falar sobre os dois brasileiros que já estão treinando com a equipe, sobre o Almada também e claro, sobre a estrutura do Botafogo, entrei em contato com gente que trabalha no clube, para saber como está a percepção interna a respeito do novo núcleo de saúde e performance. E mais, foram reintegrados também Segovinha e Carlos Alberto, é conteúdo robusto por aqui, lembrando que amanhã o Fogão entra em campo para enfrentar o Cuiabá, às 19h, em Cuiabá, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo, poderemos começar a falar na redação do Bandeira ao vivo hoje, às 15h30min. Amanhã tem aquele vídeo com análise especial pré-jogo. O Palmeiras venceu o Corinthians por 2x0 e foi a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Flamengo primeiro, 27 pontos. Palmeiras segundo, 26 pontos. Botafogo no bolo, em terceiro, com 24 pontos. Uma vitória amanhã é muito importante. Então, eu já começo falando sobre o Carlos Alberto e o Segovinha, que estiveram recentemente no Molimbic da Bélgica, outro clube da Eagle Holding, e voltaram agora para o Brasil. Poderão estrear no Campeonato Brasileiro a partir do dia 17 de julho, na partida do Fogão contra o Palmeiras. Não sei se vão estrear contra o Palmeiras, mas terão condições, se forem inscritos realmente, no Brasileirão. Para a Libertadores, o Botafogo pode fazer cinco trocas para a próxima fase. Oitavas de final, o Fogão também enfrentará o Palmeiras. Devem entrar Alain, Igor Jesus, Cuiabano, Almada e mais um. Reforço, provavelmente, porque o Botafogo busca um zagueiro e também um lateral direito no mercado. Pois bem, galera, só que são três frentes importantes e o Botafogo precisa ter elenco. Imaginem se tivéssemos o Carlos Alberto em boa forma para contribuir contra o Criciúma, contra o Vasco da Gama. O próprio Segovinha, Fabinho, eu não acredito no Segovinha, ele é franzino, ele vem fazendo um trabalho físico já há algum tempo e tem qualidade técnica. Caiu com toda a equipe do Botafogo. Pode não ser um extra classe, mas tem qualidade e pode contribuir. Eu estava no Allianz Parque ano passado, quando o Botafogo venceu o Palmeiras por 1x0 e o Segovinha entrou no intervalo e jogou muito bem. Atrapalhou a vida do Palmeiras. Lá em São Paulo, o Segovinha, que foi importantíssimo na vitória sobre o Cuiabá, lá em Cuiabá ano passado. Adversário de amanhã. Um belíssimo passe para o Luiz Henrique, que sofreu o pênalti e o Tiquinho Soares fez o gol da nossa vitória. O Segovinha, que foi extremamente importante na vitória por 2x0 sobre o Grêmio, lá em Porto Alegre. Então, um jogador que já mostrou esse tipo de qualidade no Campeonato Brasileiro pode contribuir saindo do banco em determinados momentos. Carlos Alberto fez gol contra o Vasco, fez gol contra o Grêmio, fez gol contra o Patronato também pela Sul-Americana. Um jogador que pode jogar por dentro, pode atuar na ponta esquerda, na ponta direita. São jogadores que podem dar um gás quando o Botafogo não tiver mais peças. Contra o Vasco da Gama, o técnico Arthur Jorge teve que colocar o Tietê aberto na esquerda. Ele vem fazendo isso porque o Savari não está na seleção venezuelana, o Jefinho está machucado, o Almada ainda não chegou. E depois teve que trocar. Quem abriu pelo lado esquerdo foi o Cauê, porque o Júnior Santos entrou por ali, tomou um amarelo, não poderia mais correr o risco de fazer o corredor sob a possibilidade de tomar outro cartão e ser expulso. O Eduardo ficou um tempo por ali, o Botafogo fez o gol, o Eduardo não tem essa característica, então o Cauê fechou o corredor pelo lado esquerdo. Na hora que o Botafogo precisou atacar após ter tomado o empate, não tínhamos escape pela esquerda. Numa circunstância como essa, o Botafogo poderia ter o Carlos Alberto, poderia ter o Segovinha para jogar pelo lado direito e trazer alguém para o lado esquerdo. Então são jogadores que podem contribuir, reitero, porque é complicado o calendário do futebol brasileiro, esse o americano. Teremos um time fortíssimo, teremos reservas de altíssimo nível e poderemos ter um Carlos Alberto como terceira ou quarta opção, um Segovinha também. Se de fato forem aproveitados pelo técnico Arthur Jorge, voltaram recentemente, o treinador está observando, o Botafogo anunciou que eles foram reintegrados e agora depende também de dia a dia, galera. Então, campeonato brasileiro fortíssimo e quanto mais peças de qualidade, melhor. Vamos torcer por quem está no Botafogo. Se sair e for emprestado, a gente acompanha, torce de longe, mas quem está no Botafogo tem a nossa torcida, porque é bom para a gente. Eu espero que os jogadores coloquem qualidade em campo para que o Botafogo sempre vença e para que a torcida alvinegra fique feliz, para que nós fiquemos satisfeitos. Então, o glorioso Botafogo de futebol e regatas anunciou ontem também, nos 130 anos, o aniversário que foi muito comemorado, os jogadores Alain, meio campista, e Igor Jesus, centroavante. E o Alain, que jogou por oito temporadas na Série A italiana, três pela Odinese, cinco pelo Napoli, jogou também na Premier League pelo Everton e recentemente estava nos Emirados Árabes, assim como o Igor Jesus, muito mais jovem, estava arrebentando lá nos Emirados Árabes. Dois jogadores de qualidade, já tem vídeo na Botafogo TV deles treinando também, já dá para ver alguns toques na bola do Alain e do Igor Jesus. Está lá na Botafogo TV, veja, deixa o like, compartilhe, faça tudo aquilo que a gente pede para você fazer aqui no canal, Fabiano Bandeira. São jogadores que podem acrescentar muito, também poderão estrear no Glorioso a partir do dia 17 de julho contra o Palmeiras às 21h30, uma quarta-feira, no Newton Santos, pelo Brasileirão. E poderão jogar Libertadores e Copa do Brasil normalmente. O Igor Jesus é centroavante para disputar vaga com o Tiquinho Soares. O Alain é meio campista que se jogar tudo que sabe, chega para ser titular do Botafogo. Só que o Botafogo tem outros jogadores de muita qualidade no meio campo. Tietê, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Gregory, Cauê, que é um jovem que está subindo. Então o Botafogo tem de onde tirar e o Alain chega para agregar. Essa que é a grande notícia. Falando no Alain, hoje às 13h, coletiva de apresentação do atleta no estádio Newton Santos. Estarei lá e a transmissão da Botafogo TV deve ser ao vivo também. Como sempre, a Botafogo TV vem dando um show no ano de 2024. Beleza, Fabi, Alain e Igor Jesus foram anunciados. Por que o Almada não foi anunciado? Sinceramente, galera, acredito que o Botafogo esteja resolvendo as últimas questões burocráticas. O Alain e o Igor Jesus já tinham assinado pré-contrato com o Botafogo anteriormente. Já estão fechados com o Glorioso há muito tempo. E o Botafogo não precisou pagar transferência, não precisou pagar multa. O Almada já está certo com o Botafogo. Ele vem por conta da Eagle Football e ontem foi noticiado até pelo César Luiz Merlo, jornalista argentino de muita credibilidade que a multa do Almada vai superar os 500 milhões de dólares. Gente, é muito dinheiro. É até importante apurar com mais detalhes essa informação. Então, tem muitas nuances envolvidas. talvez o Botafogo tenha até pensado em anunciar o Almada ontem. Tivemos uma live especial na noite de ontem na Botafogo TV, participação do presidente do César Melo, ídolos do clube, profissionais do Remo do Botafogo também, mas não tivemos o anúncio do Almada. A qualquer momento o argentino pode vir a ser anunciado pelo glorioso Botafogo de futebol e regatas. Que isso aconteça logo, porque a torcida está na expectativa, está muito esperançosa, querendo ver o talento do Almada aqui no fogão também, para que o glorioso consiga buscar as taças. O que foi anunciado ontem também, o novo núcleo de saúde e performance do Botafogo, galera, o glorioso se estruturando finalmente. Estamos entrando no século 21 em 2024. É um absurdo, mas felizmente antes tarde do que nunca. E com a Life Fit, o Botafogo tem um novo núcleo de saúde e performance. Pessoal, eu estou muito feliz porque antes da SAF, eu já cobrava, falava muito sobre estrutura do Botafogo. O Botafogo não tinha recursos, era mal administrado e a estrutura era terrível. O Botafogo teve muitos problemas por falta de estrutura ou estrutura inadequada. E agora o fogão tem ótimos campos no CT do Glorioso, no espaço Loniêr e um núcleo de saúde e performance maravilhoso. ainda falta, não está completo, ainda pode melhorar, vai ter a área molhada, piscina de água quente, piscina também de gelo para que a recuperação dos atletas seja ainda melhor depois de um jogo, os atletas que voltam de lesão, mas o Botafogo hoje tem realmente uma estrutura muito interessante. pessoas que trabalham no Botafogo na área da saúde, na área da performance estão extremamente felizes, extremamente satisfeitas. Tem gente muito competente que já fez mágica no Botafogo trabalhando nessas áreas que hoje vê o Botafogo evoluindo e que viu o Botafogo lá atrás sem a mínima condição de competir em alto nível porque não tinha essa estrutura e hoje tem. Só que isso não é apenas com uma diferença entre SAF e Clube Associativo. Até com a SAF por inúmeras demandas o Botafogo teve dificuldades na estrutura. Quando o Glorioso foi para o espaço Loniê em 2022 falei ontem aqui na redação do Bandeira ao Vivo fiz uma entrevista com o Oyama que voltava do Mirassol para o Glorioso e ele se disse assustado com a estrutura ou a falta de estrutura lá no Loniê. Os gramados eram bons mas não tinha mais nada galera. Ano passado em junho eu tirei essas fotos que vocês estão vendo. Beleza. Um local coberto vejam o telhado bicicletas legais tapete de grama sintética equipamentos legais mas olha o ambiente o Botafogo tinha muita coisa para fazer. Desde 2022 montagem de time mudança de time em segunda janela a cobrança sobre o trabalho do Luiz Castro e o Botafogo tendo que contratar mandar embora contratar mandar embora estou falando de jogadores de profissionais também do clube estruturação na organização do Botafogo o trabalho fora de campo pessoal que trabalha em várias áreas pagamento de dívidas negociação com credores estruturação no estádio Newton Santos fortalecimento do time janela após janela até que o Botafogo hoje tem um time forte e tinha que melhorar a estrutura os campos sempre bons no CT do Glorioso o Botafogo colocou grama sintética no Newton Santos no campo principal no campo anexo negociação com a Reebok também material esportivo Parimete patrocinadora master o contrato já está ficando defasado vai acabar em breve o Botafogo tem que conseguir um contrato bem melhor a partir do próximo ano é claro que cada situação ao seu tempo quando o Botafogo assinou com a Parimete fazia muito sentido e com tudo isso o clube tinha que se reestruturar gradativamente então nós chegamos ao nível vejam as bicicletas onde ficam e como ficam agora a quantidade de aparelhos de última geração a tranquilidade para os profissionais trabalharem um núcleo de saúde performance com integração entre as áreas é o Botafogo evoluindo e isso fica isso é estrutura sólida o Botafogo agora tem algo concreto e a tendência é de que brigue sempre em cima no final das contas galera com Almada com Alain com Igor Jesus com Carlos Alberto com Segovinha com quem está no Botafogo com a estruturação é que nós torcedores queremos títulos é por isso que estamos sedentos é isso que buscamos e torcemos juntos pelo nosso glorioso falando em juntos estamos sempre juntos saudações alvinegras todo mundo aqui às 15 horas e 30 minutos na redação do Bandeira ao vivo e todo mundo deixando o like neste vídeo se inscrevendo no canal trazendo novos inscritos e ativando o sininho vamos passar logo dos 51 mil inscritos depois vamos muito além pois o glorioso é gigante estamos juntos saudações alvinegras aquele abraço valeu fui fogo e aí e aí e aí e aí e aí e aí